Muitas vezes nós temos por obrigação rezar todos os dias, mas é importante tornar a oração algo gostoso, algo bom de se fazer. Eu sou o Padre João Paulo e trago hoje uma novidade para vocês. O livro Senhor ensina-nos a orar, do Padre Claudiano e do Padre Mário Roberto. Este livro faz uma seleção de diversas orações que o cristão pode conduzir durante todo o seu dia. Conheça o livro e faça a experiência de Deus mais próxima de você, rezando e, claro, meditando sobre as palavras de Cristo nosso Senhor. Conheça a obra.